Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges e vamos conversar um pouquinho mais sobre a obra O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. O capítulo 14 traz o segredo do pergaminho número 7. E qual o segredo, Carlos? Ria. Sim, dê risadas. Ria de tudo à sua volta. Sabia que o ser humano é o único animal desse mundo que ri propositalmente? Então por que a gente vai desperdiçar esse talento nosso? É um talento tão natural e às vezes a gente esquece de rir. Quando a gente ri das coisas, de tudo, da nossa volta, não ri com deboche, isso não. Mas ri das situações, ri dos nossos erros. A gente vê o mundo de uma forma muito melhor. Então a risada é o segredo, a risada vai te motivar, a risada vai te deixar animado, vai te deixar feliz, vai fazer com que você se ame, vai fazer com que você ame o mundo. E também não sinta-se muito importante não, tá bom? Ainda que você seja um ser único no mundo, você pode ter muito êxito no que você faz. Calma, vai com um pouco mais de cautela. Porque se você se sentir muito importante, você vai virar uma pessoa séria. E uma pessoa séria que não ri é uma pessoa tão chata. Então, né, vamos mudar um pouquinho da nossa forma de pensar sobre o mundo. E a risada é a chave que vai fazer com que a gente encare o mundo de forma mais leve. Bom, pessoal, mas às vezes acontece aquela situação, né, da gente ficar muito chateado com determinada situação. Mas leva essas três palavras consigo. Isso também passará. Tudo nessa vida passa. Menos o motorista. Não, brincadeira da parte. Mas esse é o segredo. Ria. Ria de tudo. Sempre tente ver o lado positivo de todas as coisas, tá bom? Assim vai ser mais fácil pra encarar o mundo. Bom, pessoal, a gente termina por aqui os ensinamentos do pergaminho número 7. Eu te espero nas próximas aulas. Agora faltam só três segredos. Então, tô te esperando lá, hein? Um abraço e até a próxima.